Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Brasileirão 2024, Série B, 17ª rodada. Neste meio de semana, começando na terça-feira, começando, desculpa, na segunda-feira, dia 22 do 7, terminando na quinta-feira, dia 25, teremos a 17ª rodada do Brasileirão Série B, chegando igualmente a Série A, ao final do primeiro turno. E o caralhãzinha com Magalhães, mais uma vez e sempre que pode, vem dar os seus palpites, principalmente para aquela galera que gosta de fazer uma fezinha. Lembrando que essa fezinha é para quem tem mais de 18 anos e tem que ser com responsabilidade, porque jogo, irmão, vicia. Cuidado com o jogo. Conheci muita gente que se enrolou por causa de jogo, se ferrou mesmo, perdeu muita coisa. Então, cuidado, cuidado com responsabilidade. Beleza? Então, vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada do Brasileirão da Série B. Lembrando aqui, rapidamente, que a gente vai falar sobre a classificação e depois os confrontos. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Exemplo Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o Conacrescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, que eu estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Exemplo Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o Cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que é com o canal não é inscrito, então dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre essa rodada do Brasileirão. Então vamos aqui para a classificação, como está a classificação nesse momento. Bom, Santos é o primeiro colocado com 29, o Vila Nova é o segundo com 28, o América Mineira é o terceiro com 27, o Novo Horizontino é o quarto com 26, o Mirassol é o quinto com 25, o sexto é o Operário com 25, o sétimo é o Goiás com 24, o oitavo é o Esporte com 24, o nono é o Havaí com 23, o décimo é o Paissandô com 23, o décimo primeiro é o CRB com 22, o décimo segundo é o Ceará com 22, décimo terceiro é o Coritiba com 20, décimo quarto é a Ponte Preta com 20, décimo quinto é o Amazonas com 20, décimo sexto é o Chapecoense com 18, décimo sétimo é o Botafogo com 18, décimo oitavo é o Brutca com 15, décimo nono é o Ituano com 11, e o vigésimo é o Guarani com 7 pontos. Então vamos lá para os confrontos desta rodada. Lembrando que teremos os 10 jogos, tá? Santos e Coritiba, Santos o líder e o coxa decepcionando bastante, Santos e Coritiba, o meu palpite é Vitória dos Santos, o meu palpite é Vitória dos Santos, Operário e Novo Horizontino, Operário e Novo Horizontino, jogo complicado, equilibrado, cara, jogo complicado, jogo, 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 equilibrado, Operário é o sexto, Novo Horizontino é o quarto, diferença ali de um ponto, lembrando que o Operário tem um jogo a menos, o Operário vem de duas vitórias, duas derrotas, vem o pátio, o Novo Horizontino vem de cinco jogos sem perder, Operário e Novo Horizontino, Operário e Novo Horizontino, o meu palpite é empate, Operário e Novo Horizontino, o meu palpite é empate, Chapecoense e Esporte Recife, Chapecoense e Esporte Recife, o Esporte que tem dois jogos a menos que todo mundo, o Esporte está na oitava colocação, Chapecoense quase na zona de abaixamento, Chapecoense nos últimos cinco jogos só ganhou um, o Esporte também nos últimos cinco jogos só ganhou um, perdeu um e empatou três, o Chapecoense perdeu três, Chapecoense e Esporte, Chapecoense e Esporte, os dois não estão vivendo um grande momento de vitórias não, Chapecoense e Esporte, eu vou, o meu palpite é vitória do esporte, o meu palpite é vitória do esporte, Mirassol e Havaí, o Havaí vem caindo muito pelas tabelas, e o Mirassol é o quinto colocado, Mirassol e Havaí, o meu palpite é vitória do Mirassol, Ituano e América Mineiro, o Ituano lá embaixo e o América lá em cima, o meu palpite, é, América Mineiro nos últimos cinco jogos já teve uma derrota, uma vitória e três empates, o Ituano nos últimos cinco jogos já ganhou um e perdeu três, isso mesmo, o meu palpite é vitória do América Mineiro fora de casa perante o Ituano, Ponte Preta e Vila Nova, Ponte Preta e Vila Nova, Vila Nova é o segundo colocado, nos últimos cinco jogos, três vitórias e dois empates, e a Ponte Preta nos últimos cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota, a Ponte Preta se recuperou bem, mas perdeu esse último jogo, mas o momento, obviamente, é do Vila Nova, Ponte Preta e Vila Nova, eu vou de Vila Nova, meu palpite é vitória do Vila Nova, Brusque e Pai Sandu, o Brusque vem de cinco empates seguidos, cinco empates seguidos, e a Ponte Preta vem de três vitórias e dois empates, Pai Sandu, desculpa, Pai Sandu, três vitórias e dois empates, o momento é do Pai Sandu, o Brusque empata muito, o Brusque empata muito, o Brusque empata muito, Brusque e Pai Sandu, Brusque e Pai Sandu, Brusque e Pai Sandu, meu palpite é mais um empate, para mim o Brusque empata mais uma vez, Brusque e Pai Sandu, eu vou de empate, Amazonas e Guarani, o Guarani é o último colocado, e o Amazonas está ali na décima quinta, décima sexta, deixa eu ver, décima quinta colocação, o Amazonas dos últimos cinco jogos só perdeu um, o Guarani dos últimos cinco jogos não ganhou nenhum, jogando em casa, o meu palpite é Vitória do Amazonas, Vitória do Amazonas, Ceará e Botafogo, os dois times da parte de baixo da tabela ali, o Botafogo está na zona de abaixamento com 18 pontos, e o Ceará é o décimo segundo com 22, a diferença é de quatro pontos, é uma possibilidade do Botafogo encurtar isso aí, mas o mano de campo é do Ceará, eu vou de Vitória do Ceará em casa em cima do Botafogo, então Ceará e Botafogo, o meu palpite é Vitória do Ceará perante o Botafogo, e terminando a rodada, Goiás e CRB, o Goiás é o sétimo colocado, nos últimos cinco jogos, três derrotas e duas vitórias, e o CRB nos últimos cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota, sendo que o CRB vem de três vitórias seguidas, três vitórias seguidas, Goiás e CRB, Goiás e CRB, Goiás e CRB, grande jogo, muito equilibrado, esse jogo é bem difícil, cara, Goiás e CRB, cara, Goiás e CRB, eu vou de empate, Goiás e CRB, eu vou de empate, então, tá aí, os meus palpites, para mais uma rodada, do Brasileirão da Série B, rodada de número 17, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.